Uma mulher foi presa, suspeita de envolvimento na morte de duas pessoas aqui na capital. As mortes estão ligadas ao tráfico de drogas, segundo a polícia. Ela é suspeita de comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Célia Ribeiro tinha um caso com um dos líderes do tráfico de drogas da Zona Leste, segundo a polícia. Depois que ele foi preso, ela começou a comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho e teria mandado matar duas pessoas. O primeiro homicídio foi em agosto. A vítima foi uma mulher de 34 anos. O corpo dela foi encontrado em uma invasão no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital. Ela foi enterrada de cabeça para baixo e tinha sinais de agressões pelo corpo. Segundo o delegado, ela foi morta porque ameaçava denunciar o tráfico de drogas no bairro. Como ela ameaçava entregar o tráfico, então, isso acabou fazendo com que a Célia ordenasse. E a própria Célia atuou na morte dela, segundo informações dos comparsas dela. Ordenasse a morte, então foi morta naquele dia de agosto. E então enterrada e cimentada no dia seguinte. Foi enterrada, inclusive, de cabeça para baixo, com requintes altos de crueldade. No primeiro assassinato, ela teria escondido o corpo. Já no segundo, a vítima foi encontrada a 50 metros de onde estava enterrado o corpo da mulher. Ele foi assassinado porque queria sair do tráfico e Célia não quis deixar. É de uma vítima do Gessé, Gessé Eurico Barroso, que morreu alguns dias depois, em setembro, porque ele queria sair do tráfico de drogas. Ele era um soldado, trabalhava para a Célia, queria sair do tráfico. A Célia não queria deixar ele sair, porque ele era importante lá. E ele, inclusive, sabia dessa questão da morte da Solanilda, ocorrido dias antes, ameaçou contar para a polícia. Célia já tinha sido presa por tráfico. Agora ela foi indiciada por dois homicídios qualificados e ocultação de cadáver. E hoje, pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado no porto da Polícia Federal, no centro de Manaus. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Esse corpo foi localizado por um cidadão morador de rua, por volta das 5h30 da manhã. Às 6h ele veio nos informar aqui, nos passaram essa informação. Então eu peguei minha equipe, que está saindo do serviço, e fomos até lá, averiguar a situação. E realmente, nos deparamos com o corpo lá e, em seguida, acionamos o nosso sistema no CIOPES, para que acionasse o ML, a perícia, para verificar a situação no local. A suspeita da Polícia Militar é de que o homem, ainda não identificado, tenha sido assassinado. Ele estava com a parte direita do corpo queimada, não muito queimada, não carbonizada, só um pouco dilacerada devido à queimadura. E o rosto totalmente sanguentado, ficando assim difícil até a identificação dele. Mas para a Polícia Civil, ainda é cedo afirmar qual a causa da morte. Sangramento que aparentemente saía do ouvido, então muitas causas de morte podem sangrar o ouvido. Então não tem como a gente determinar por enquanto. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. As agências bancárias funcionam até amanhã e só reabrem no dia 2 de janeiro. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, contas e carnês com vencimentos nos dias 30, 31 de dezembro e também 1º de janeiro do ano que vem, podem ser pagas no primeiro dia útil do ano, sem cobrança de multas. Mas os clientes têm opções de utilizar os serviços nos caixas eletrônicos, internet banking, além das casas lotéricas. No próximo bloco, bandidos assaltam uma loteria na Ponta Negra e um deles é baleado pelo próprio comparsa. E ainda procura por pacotes de viagens, aumenta nesse fim de ano, mas ainda é menor que em anos anteriores. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho